Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo que é simplesmente maravilhoso, que não vai ovos, que não vai farinha de trigo, fica essa maravilha, quer aprender a fazer? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito o meu canal a crescer e bora lá aprender a fazer esse bolo maravilhoso. Aqui no meu bolo eu vou colocar duas xícaras de fubá, aí eu vou misturar com uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, raspa bem porque a gente não pode desperdiçar leite condensado, é muito bom e muito caro também. Aí eu vou mexer, dei só uma mexidinha e agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite, aquele creme de leite de 200 gramas, então estou usando duas caixinhas daquela, então no total 400 gramas de creme de leite. Aí eu vou envolver aqui, tudo muito bem. Mexi tudo aqui muito bem, ó, tá bem misturadinho e agora eu vou colocar um pacotinho de queijo parmesão ralado, aqueles pacotinhos de 50 gramas e vou mexer novamente. Ficar um cheirinho tão gostoso, muito bom. E aí, gente, eu vou colocar agora o meu fermento. Aí eu vou colocar uma colher e meia de fermento em pó para bolo. Ó, misturei tudo muito bem e agora eu vou colocar uma colher e meia de fermento em pó para bolo e vou mexer novamente. Misturei aqui todo o meu fermento na massa e agora eu vou colocar aqui na minha forma. Essa forma aqui, ela é de 18 por 28. Coloquei toda a minha massa do bolo aqui, agora eu vou levar para assar. Meu forno já está pré-aquecido e eu vou assar a 180 graus até ele ficar bem douradinho. Bolo assadinho, acabei de fazer o teste do palito, ele saiu sequinho, então eu já desliguei o forno. Meu bolo já está ali assadinho, fiz o teste do palito e tá ok. Agora, aqui na minha panela, eu vou dissolver, vou fazer uma caldinha com 200 gramas de goiabada e meia xícara de água. Dá para fazer também no micro-ondas, tá? Se você preferir fazer no micro-ondas, pode fazer. Eu vou mexendo aqui até virar uma caldinha bem molinha para a gente colocar em cima do nosso bolo. Olha só, derreti aqui a minha goiabada, agora eu só vou colocar aqui sobre o meu bolo. Vou colocar aqui, aí eu mostro para vocês. Gente, coloquei até mais de pertinho aqui a câmera para vocês verem que coisa maravilhosa, gente. Ó, acabei de cobrir e a cobertura está quente ainda, então eu vou esperar esfriar para poder abrir o bolo e mostrar para vocês a delícia que ficou. Agora, vamos ver como é que está essa delícia por dentro? Gente, olha essa massa. Não sei se dá para vocês verem. Muito fofinha. Hum! Muito obrigado. Obrigado.